Esse é um resistor de filme de carbono, um dos componentes mais usados pelo técnico eletrônico. Mas como ele é construído, como o fabricante ajusta o valor da resistência, como dissipa o calor. O resistor de filme de carbono tem um núcleo de cerâmica que é revestido com uma fina camada de carbono, grafite. Para a ligação dos terminais é usado uma caneca metálica. Essa caneca tem uma segunda função, dissipar o calor da resistência durante o funcionamento e durante a solda. Para ajustar o valor, a camada de carbono é recortada. O ajuste é feito criando sulcos na camada de carbono. Hoje em dia, esses sulcos são criados por um cortador a laser de grande precisão. O valor é ajustado pela largura do sulco e o número de hélices desse sulco. Para finalizar, um encapsulamento de resina isolante encobre todo o núcleo. Nessa resina são desenhadas as trilhas para a identificação do resistor. Esse é um dos tipos de resistores mais comuns porque é fácil de fazer, é muito barato e bem confiável. Gostou? Compartilha e te inscreve no canal.